Então a gente vai ter uma coisa meio Britney Spears, a gente tem uma música do Fantasma que tem um quê de ACDC, a gente tem músicas mais do pop rock nacional e a gente vai ter músicas românticas também com toda certeza. Tudo bem qual é, eu quero te contar, mas sei que você não vai acreditar, ela pode enxergar coisas fantásticas. Julie, o mundo espera por você, lá vem Julie, ela vai te conquistar.